Sei que somos mais que irmãs, amigas de almas, gêmeas e um só coração As garotas do Clube das Winx Winx! O Clube das Winx! Energia! O mundo das Winx! Sob o signo das Winx! O Clube das Winx! O Clube das Winx! Sei que somos mais que irmãs, unidas pelo mesmo destino e a mesma voz Não estamos sóis então, nós somos mais que irmãs Amigas tão felizes voando assim com a magia do Clube das Winx!